Ou mais que? A gente fala um jogador, você fala... Joguei mais. Joguei mais, correto. Joguei mais, correto. Zé Rafael. Na posição, volante, eu joguei mais. Diguinho. Eu. Pierre. Eu. Willy Arão. Eu. João Gomes. Segundo também, mas... Segundo, bom. Eu também. Andrezinho do Flu. Cara, eu acho que eu sou mais eu. Tá novo ainda, muita bola pra comida. Ralf. Também, eu. Felipe Melo. Palma, palma, hein, meu? Eu gosto do futebol dele. Mas eu também. Boa. Gatul. Aí eu era bravo também, meu. Na posição ali. Gatul foi melhor. Gilberto Silva. Gilberto também. Tive o prazer de jogar junto. Ben também. Sou mais Gilberto. Azemiro. É eu, o primeiro volante, só eu. Para, meu. Meia ele. Doni. Valeu, tamo junto. Muito obrigado.